Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, ontem tava rolando o evento lá do Goku Shinto Superior, né? Então hoje eu vou fazer de novo... O que que eu vou fazer, galera? Eu vou tá comprando 40 invocações, tá? Por quê? Pra competir com o evento aqui que tá rolando, né? O evento aqui do segundo dia, Diamond Spend, pra conseguir os diamantezinhos aí, recuperar um pouco, né? E conseguir o Tranks, né? Então eu vou gastar um pouco pra gente conseguir ele. Vou comprar aqui, né? Gasta 12 mil pra comprar os 40. É... Acho que eu não vou gastar esses 12 mil. Eu vou... Tentar aqui, gastar aqui, deixa eu ver. 20 dá 6 mil. Certo? E aí agora eu dou uma olhadinha aqui nos eventos que abriu. Ó. Aí eu vejo o que que eu vou pegar. Vou recuperar um pouco do que eu gastei. Prontinho, né? Recuperei uns trocados aí, não é muito... Né? Agora aqui falta 6k, mais 20 também. Né? Com isso eu consigo ter alguns prêmios, ó. Agora mais 6k, né? Eu preciso pegar esse de 20 mil. Independente. Então, eu já vou logo pegar ele. Eu vou ter que comprar esses 12 mil mesmo. Não tem jeito. E talvez nem seja suficiente. Pronto. Por que eu vou pegar esse aqui? Aqui eu tenho 570 pontos. Certo? Eu já não consigo pegar o personagem. Porque tem 700. Né? Tem aqui 70 invocações. Então eu não vou gastar. Se eu tivesse comprado ontem e hoje, eu teria mais 40 pontos, né? Eu teria... 97. 97. Né? Então eu vou guardar isso aqui pro próximo evento que vier. Né? E... Vamos lá. Ver o que que vem no próximo banner aí. O importante é que eu tô guardando. E aí eu completei o evento aqui do Tranks, né? Ó. Ele deu uns diamantes legal, cara. Deixa eu ver aqui. Sei. É... 128. 188. 200. 230. 200. 500. 600. Bora botar 600. 600. 900. Vamos pra 1000. 1500. 2000. 2600 aí. 2600 aí que a gente recebe de volta. É... É bastante coisa, cara. E aí tem aqui os prêmios que a gente ganha, né? Eu vou ter que acabar gastando... Gastando 3000 em alguma coisa. Mas eu não faço ideia no que. Porque eu quero ganhar isso aqui, galera. Isso aqui é muito bom. Se eu ganhar isso aqui, eu já vou poder evoluir o meu... O meu Vegito e o Tranks. Certo? Então vai ser bom pra caramba. Mas primeiro a gente vai evoluir o Tranks. Certo? Já vamos dar um... Um... Star Up nele aqui. É 180. A gente pega um pouco dos... 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 Dos 130 que a gente tem aqui. Pronto. Aí a gente já vai pra 180 agora. Olha aí. Não aumentou muito. Certo? 11 mil de poder. Não é muita coisa. Mas o que a gente vai fazer agora, galera? A gente pode vir aqui... Em Skill. E aumentar a Skill dele aqui. Pra ele aumentar... Pra ele dar mais dano. Coloca no 40. Pronto. Ó. Já deu aí um... Um bug. Que legal. A gente aumentou aqui, né? Pegou mais o de Gold aqui. A gente... Gostou um pouco e já pegou 2 milhões de volta. Pra vocês verem. Entendeu? A gente... A gente acaba ganhando no... No que a gente recebe. Eu não sei se vocês... Não entenderam. Mas que não entenderam o problema de vocês. De cadeira. É... Que tá rolando evento. Então quanto mais eu gasto, mais eu recebo. Tá? Quer dizer. Não é proporcionalmente igual. Mas acaba sendo... Bom. Customization. Ó. Isso aqui também era muito bom. Deu vontade de gastar. Pra pegar esses 15 aqui. Mas não vai ser suficiente. Tá? Então... Eu acho melhor eu esperar. Só que... Não muda o fato de que eu ainda preciso gastar. 3 mil. Hoje. No que que eu vou gastar 3 mil? Eu não sei. Porque eu tenho que gastar com coisas que vão ser úteis. Certo? Então o que que a gente vai fazer? Ó. Primeiro eu vou comprar as energias. Tá? 3 energias é suficiente. Talvez eu compre mais. Aí eu venho aqui em Growth. O que que eu poderia fazer, galera? Olha. Eu poderia vir aqui. Em 12 universos. E comprar de um personagem aqui. Que eu sei que vai ser bom. Olha aí. Não. Eu vou no trem. Eu vou no trem. Se não é vitality's wood. Se tiver aqui. Eu não vi ele. Eu não vi ele. Cadê o trem? Eu não vi ele. Rapaz. Não tem o trem aqui. Caraca. Eu queria um personagem que eu tenha, né? Não sei se é o Vegito Gold lá. O Vegito God. Ai, droga. Zoado. Ó. Tem esse aqui. Né? Que aí eu posso comprar isso aqui. E vai dar um poderzinho aí. Me churuca. Não é grande coisa, tá? Mas vai... Vai ajudar. Só que eu acho que eu não vou gastar aqui, não. Tá? O potencial de upgrade não é tão grande assim. Eu acho que eu vou gastar lá no... Na invocação, cara. Eu acho que eu vou gastar aqui. Não? Aqui não. Eu queria... Eu queria conseguir os animais, mas eu não faço a mínima ideia de como conseguir. Tem aqui os negócios, mas eu não faço a mínima ideia de como conseguir. Essa é a verdade. A gente pega bastante coisa aqui. Mas eu não faço a mínima ideia de como conseguir. Aí eu dou upgrade aqui, ó. Ó. Aumenta aí os trocados. Ó. Aumenta bastante até. Mas eu não sei como conseguir os animais, cara. Ainda não. Acho que é evento, né? Tá. Aqui que vai ser o negócio. Eu vou comprar esse aqui. Vamos fazer um free. Certo? E eu vou comprar um desse de 10. Custa 2 mil e pouco. Só um. Pronto. E aqui eu vou comprar o tanto que dá, né? Os 5, né? Vou comprar os 5 aqui. Vamos rodar aí os 5 desses. Eita. Eita. Tô precisando do saia-mento, tá meio difícil, né? Tá, não veio saia-mento. Então o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai abrir esse e rezar pra vir algum gold. Por favor, venha um gold. Ah, mano, sacanagem, não veio nenhum. Isso aí é sacanagem, cara, não veio nenhum gold. Pelo menos a gente fechou três aqui, esse aqui vai dar bastante poder. Seis mil. Seis mil. Dois mil e pouco, ok. Aqui a gente abriu mais alguns, ó. Nossa! Tive um monte aberto. Eu cliquei em um e fechou todos. Mas aí a gente aumentou bastante, cara. Um milhão e cento e setenta. Já é muita coisa. No rank a gente tá em décimo segundo. Pra gente pegar o top 10 é um milhão e duzentos e vinte. Ok. Aí a gente tem aqui, ó, o evento, ó. Pegamos os vinte mil. Completamos aqui, ó. Fechou, lindíssimo. Agora a gente pode transformar aqui o... Vedito. Estou pronto! E vamos aumentar aqui as estrelas do Vedito. Não é? Cento e cinquenta e sete. Não, vai ser que setenta e sete que a gente precisa. Não foi. Acho que é isso. Não! Era só o cem. Ele tá três estrelas. Era pra quatro. Não era pra cinco. Tudo bem. Agora já era. Ó, liberamos a quatro estrelas dele. E essa sim aumenta bastante, galera. Por quê? Porque agora a gente tem esse... Esse especial aqui, ó. E esse especial ele aumenta legal. Pronto. Pronto. Certo. Aí... Vão... Comprar... Nossa! Comprar vinte por cinquenta. Tá. Vamo lá comprar. Aí vai ficar vinte e quatro. Pronto. Nem era essa a habilidade que aumentava muito, tá? Eu achei que era essa. Mas não é essa não. Aí ele foi pra cento e oitenta e seis mil. E a gente aumentou quatro K de poder. Só isso. Tá bom. Era muito pouco, claro. Mas tudo bem. É o que tem pra hoje, né? Fazer o quê? Então tá aqui. A gente vai conseguir mais três. Né? Mais três aqui a gente consegue. E vai ficar com sessenta invocações. Mais. E aí a gente espera um próximo banner que venha, né? Pra gente aproveitar. Aí eu gasto mais. Se for preciso. Se não for preciso, não gasto. Né? E a gente fica na esperança de conseguir os personagens, né? Eu queria pegar um milão em 200. Não vai dar pelo visto. Não sei o quê. Mas tudo bem. A gente tem outros lugares pra gente ocupar. Fora Fitch. A gente conseguiu mais algum poderzinho aqui ó. Mais uma estrelinha. Né? Né? Eu queria comprar esse combo card. Mas eu preciso do... Bendito do... Do Goten, cara. Mas eu não tenho o Goten. Eu quero muito o Goten. Preciso só do Goten, cara. Mas tá difícil vir ele. Né? Então... É isso. A gente senta e chora. Enquanto o Goten não vem. Né? Então, é isso, galera. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like. E até a próxima. Tchau! Tchau!